Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Hoje nós iremos abordar o tema a Revolução Industrial. A Revolução Industrial surgiu em meados do século XVIII, ocorreu na Inglaterra e a consolidação também do sistema capitalista no mundo. Essa Revolução Industrial se iniciou com a base da agricultura que deixou de ser uma base econômica e passou a ser uma produção de alta escala. E essa alta escala é que passou a determinar a economia. O trabalho humano passou a ser substituído por máquinas, ou seja, o trabalho passou de ser manufaturado para máquina faturada e cada etapa da produção era realizada por diferentes pessoas. Ou seja, o trabalho passou a ser assalariado e o que nós chamamos de alienação. E as nações, então, por consequência, passaram a modificar suas relações de trabalho para reger o mercado do escoamento da produção, ou seja, a exportação de produtos. Para a industrialização acontecesse, foi preciso que houvesse uma acumulação de capital e de política mercantilista e a lei das tecnologias como a máquina a vapor. Em 1780 a 1830 surgiram as primeiras máquinas e essa é a primeira fase da Revolução Industrial e a segunda fase nós já começamos com a tecnologia e ocorreu entre 1860 a 1945 com o desenvolvimento de novas técnicas. Já a terceira fase, ela está em curso. Ela ficou conhecida como a Revolução Digital, Iniciada a partir de 1970, com o surgimento dos computadores e da robótica. O surgimento da industrialização na Inglaterra se deu por volta de 1760. Os artesãos que eram responsáveis pela produção de bem, a introdução da máquina, os trabalhadores que perderam, então, o controle da produção, ou seja, eles não faziam a sua produção, os seus produtos, mas, literalmente, do começo, meio e fim, ou seja, da sua produção até a sua distribuição, era feita apenas uma etapa dessa produção. E a Inglaterra possuía ainda, porque facilitou a Revolução Industrial, porque ela possuía uma reserva natural e fundamental para a industrialização com o ferro e o carvão mineral. A burguesia, por sua vez, foi a principal financiadora da industrialização. pôde que pôde pagar, então, os trabalhadores assalariados, investir em tecnologia, e além das leis de cercamento, que, anterior a isso, ou seja, já no final do feudalismo, tem as leis de cercamento, porque os senhores feudais possuíam as terras, tinham os cercos, e os cercos depois começaram a ser expulsos, já no final do feudalismo, começaram a ser expulsos das terras, das suas terras, e passaram aí para os centros urbanos, e lá começaram, então, o contingente para a indústria. E as terras, que antes eram, então, uma produção comunal, ou seja, você juntava, era uma terra coletiva, onde você retirava da terra, você não havia uma produção, você ia lá e tirava o que você precisava da terra, e passava, então, para os grupos privados. Então, essa questão foi que acelerou o processo da industrialização na Inglaterra. E a indústria inglesa produzia, produzia, além disso, ainda atendia o mercado interno, como produtos, como o alfinete, a questão agrícola, a questão teste, e o mercado externo. Só foi conquistada pelos ingleses com o uso da lã, que até houve, anos mais tarde, houve o interesse em pegar algumas regiões francesas que havia uma grande produção de lã, e a outra era a questão dos cercamentos que tiraram os servos das suas terras e colocaram a criação de ovelha que precisava de menos servos, de menos pessoas para cuidar. Então, ficou mais fácil esse acontecimento. Houve um êxodo urbano, ou um êxodo rural. Saíram do campo e iriam para as cidades. Já no século XIX, a Inglaterra passou e desenvolveu o controle, o desenvolvimento da metalurgia. e, ano mais tarde, começaram as construções de ferroviária, pois as indústrias ou as mercadorias eram transportadas para outras regiões. As relações de trabalho durante a Revolução Industrial foram as corporações de ofício que controlavam os grupos familiares e todas as etapas da produção. e a industrialização trouxe ainda outra forma de trabalhador que o trabalhador não tivesse direito ao que produzia e ainda o trabalhador sempre fazendo a mesma tarefa. nas indústrias, além de homens e mulheres, crianças também eram usadas como forças de trabalho, ou seja, não era mais só tão somente o homem, mas a mulher e os filhos, ou seja, as crianças. E as jornadas de trabalho muitas vezes chegavam a 80 horas semanais. E as mudanças introduzidas pelo processo de industrialização geraram reações dos trabalhadores, porque começaram a contestar os baixos salários, a falta de condições de trabalho e com isso surgiu o Nerd Lude, ou seja, surgiu o ludismo em homenagem ao Nerd. E esse protestou e lutou contra o processo de industrialização de uma forma mais radical e violenta, porque as ações que envolviam eram queimar as plantações, inundar minas e principalmente quebrar máquinas. Ou seja, fazer com que esse processo voltasse a ser muito mais manufaturado do que maquina faturada. E surgiu também um outro movimento que é o cartismo, ocorrido em 1838 e 1948. Em 1948, eles reivindicavam os direitos trabalhistas, mas também o direito ao voto, principalmente depois do ato de reforma que havia acontecido em 1832, que dava o direito de voto ao homem rico, industrial e aos pequenos proprietários. E o parlamento era contrário à participação política dos trabalhadores, onde houve a divergência. e o movimento castista sofreu um duro golpe que foi em 1948, quando eles fizeram um grande passeato ou tentaram fazer um grande passeato com cerca de 500 mil e choveu bastante naquela ocasião. Então, foram cerca de 150 mil e os trabalhadores deixaram então de ir e queriam protestar com o parlamento e entregar a carta a este. Mesmo assim, boa parte das leis trabalhistas foram ou das reivindicações foram atendidas. E este foi o fim da revolução industrial. Portanto, visite o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Até a próxima e bye-bye! e aí